Música Salve rapaziada, Donário na área Estamos aqui em Curitiba Hoje não está tão frio né Gui Hoje está gostosinho Hoje está de boinha Esses dias estava brabo Viemos aqui visitar a casa do Brandinho Brandinho comprou carro novo Do nada decidiu vir para Curitiba Ele falou que aqui ele vai conseguir treinar Conseguir se preparar Para ser um campeão olímpico Então vamos conhecer o carro dele Vamos conhecer a casa dele Vamos lá Música 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 E aí rapaziada do Integral TV Você nem fez nada Eu achei que eu não ia fazer Fez? Eu achei que eu tinha pago para os caras fazerem Mas não foi assim Não foi isso não Nossa a gente está desde as sete aqui Olha a oleira Mas também já praticamente finalizou Colocou as coisas em cada Não Cada coma Não? Mas as caixas vocês não se separaram por coma? Sim, sim As caixas já foi a maioria Entra aí Entra aí Eu achei uma de longe Porque eu estou ferro Oi neném Que bom Foi brabo agora Depois que ela ficou um mês com o Dom Ela ficou agressiva Ficou agressiva Né Bel? Aquele pitbull grandão lá Afinou para mim Nossa o bom aqui dentro da casa Mas a melhor é a outra É a outra A outra Já está ali Aquela ali Não vou muito para lugar nenhum sem ela Mas o bagulho é foda Isso aqui foi o melhor investimento que eu fiz Como bodybuilder Que precisa comer Como bodybuilder open Que precisa comer muito É vou fazer isso Faz velho Faz que o negócio é diferente Já pronto Fizemos todas as quarentenas de subir da escada e a esteira Pô Fica valendo Aqui já está arrumando tudo né mano Três andares? Três Caralho Aí sim Aqui é o parque do Donário quando ele vim É Já falei para separar meu parque Companheiro Com banheiro Com banheiro Com banheiro só para cagar Não atrapalhar ninguém Hum O frigobar aqui para não misturar nada Do que é seu que o que é meu É sim velho Caralho tamanho de banheiro velho Para fazer uma criaterapia Uma banheiro Cheia de gelo ali ó Já era Vamos fazer esse banheiro Já era Vamos fazer Dois chuveiros Para tomar banho juntinho com cá Até que eu me surpreendi com o que a gente fez hoje velho Rápido Quanto são 8 horas? 7 e meia Rápido 7 e meia O cara foi descarregando Já foi abrindo Já fui colocando as coisas A gente estava vindo para Curitiba E o Anand a gente estava conversando O Brandão e a Karen são loucos né Mas tipo Louco assim De um jeito De admiração assim Tá ligado? Porque Vai para os Estados Unidos Vamos ficar nos Estados Unidos Ela vai estar com você Precisa ir para São Paulo Vai ficar em São Paulo Ela vai ficar com você É isso Do nada vocês decidiram vir para Curitiba Foi meio repentino né Vocês decidiram né Na realidade tipo assim Eu sou um cara que eu Eu vivi no interior né Fui criado no interior Até os meus 22 anos Aí foi quando eu fui para São Paulo Eu vivi 5 anos em São Paulo E cara Eu gosto muito de tranquilidade Gosto muito de paz Aliás Em São Paulo eu fui tipo assim Para fazer as coisas acontecerem Realmente cheguei lá e fiz acontecer Sabe Toda minha carreira como atleta Eu construí em São Paulo Porque lá estão as oportunidades Só que tipo Eu criei tudo que eu precisava em São Paulo Sabe E depois que eu fui lá para os Estados Unidos Fiquei lá em Boca Raton Naquela tranquilidade Viu quanto aquilo foi positivo Para o meu físico Para a minha evolução física Mental Sabe Como pessoa Eu falei meu Quando eu voltar para o Brasil Cara Eu acho que eu não vou conseguir Me adaptar em São Paulo mais E aí eu falei Preciso achar o meio termo Sabe A Karen também Ela viveu a vida toda dela em São Paulo E aí quando ela foi para lá E teve essa experiência Viu tranquilidade Viu tranquilidade Qualidade de vida Porque em São Paulo você não tem essa qualidade de vida Essa qualidade de vida Ela também sentiu isso Sabe Pera aí Está na hora de eu ter mais qualidade de vida Eu falei Então vamos procurar uma cidade Que é o meio termo Que é uma cidade grande Estruturada Que tenha tudo que a gente precisa Mas Que também tenha essa tranquilidade E Curitiba mano Tipo assim Curitiba é bom Eu me apaixonei por Curitiba Foi quando eu vim para cá as primeiras vezes Para fazer meu campeonato A recepção A galera Tipo a cidade A estrutura A academia overall Tipo o clima da academia Todo mundo treinando Sabe Então tipo isso foi algo que já tinha me chamado a atenção E aí quando a gente decidiu realmente sair de São Paulo A gente estava no começo procurando alguma coisa ali perto de São Paulo e tal Mas Ia continuar naquela vida ali sabe De trânsito E tipo correria de São Paulo E a gente falou Não vamos ver Curitiba E viemos para cá Aquele mês que a gente veio sem intenção nenhuma de ficar Já ficou Já ficou Mas mano Eu acho que Sei lá Tem um negócio comigo que A gente A vida é feita de oportunidades né Então você tem que viver cada momento E eu não tenho medo de errar Tá ligado Eu acho que O que faz as pessoas não evoluírem Não conseguirem conquistar os sonhos Realizar Tipo ir atrás dos objetivos é ter medo Sim E tipo assim velho Tudo na vida tem jeito Se eu vim para cá e não der certo Tipo me sentir mal Eu vou para outro lugar Exato Tá ligado Eu não sou uma árvore com raiz Tá ligado A gente pode fazer o que quiser Então tipo eu Desde criança eu nunca tive esse medo Por isso que meu Teve oportunidade de ir para os Estados Unidos Fui para os Estados Unidos sem falar inglês Nada Com 2, 3 meses eu estava falando inglês Estava lá trocando ideia Aprendendo, evoluindo Então tipo assim Eu prezo por isso sabe Não deixar as oportunidades passar Me sentir bem Estar num lugar onde eu me sinto bem Tranquilo Onde eu sei que Vou estar conseguindo correr Em busca dos meus objetivos Dos meus sonhos O principal deles é ser Mistero Olimpia Você sabe a diferença que faz Para um atleta Tipo ter uma vida Sabe Saindo pegar trânsito Tipo Mano Ter a rotina Ter aquela segurança Aquela qualidade de vida Você foi para lá né Eu conversei bastante com você Você estava sentindo falta um pouco de calor humano né Sim De amigos e tal Você tinha toda estrutura Mas você não tinha muito amigos né Não Você ficava meio que em função do Flex né Era o seu amigo E não tinha mais muita gente né É o Flex era meu parceiro de treino Meu amigo Meu pai Meu irmão Tudo tá ligado Então E aqui em São Paulo não A gente tipo Todo dia tinha alguém em casa Todo dia alguém perto A gente encontrava muita gente na academia Só que eu já fui para lá sabendo disso Sabia que ia ser difícil Tipo assim Que ia ser uma fase Que ia ser bom por um lado Mas por outro lado né Também Então Ia ser ruim Então eu ia ter que equilibrar Mas a gente foi lá e fez o negócio acontecer Então tipo Foi uma porta que a gente abriu lá Que mano É um em um milhão Exato Muita gente Queria estar lá Exato Você conseguiu uma oportunidade Que quase não Não tem dinheiro que pague Exato Porque tipo assim O cara Não funciona tipo Ah Vou pagar e fazer um camping Não velho O cara me escolheu para estar do lado dele Tem que gostar de você Tem que acreditar em você Exato Então tipo assim Ele me escolheu para estar lá Tipo assim Me vê como Hoje como um cara Para continuar o trabalho dele Então A minha vida hoje Basicamente Os meus planos são Ficar aqui Curitiba Estados Unidos Curitiba Estados Unidos Eu tinha uma ideia De morar nos Estados Unidos Quando você é atleta Tipo assim Novo Você vê os caras lá fora Você fala mano Vou para os Estados Unidos Lá fora É onde eu vou Tipo assim Ser o melhor do mundo Realmente Você precisa estar lá Para construir a sua carreira Lá E tal Mas Não precisa morar Principalmente hoje em dia Com toda Essa relação de rede social Internet Tudo isso Você consegue fazer essas pontas E no meu caso Tipo assim Eu tive a experiência De praticamente morar lá Fiquei nove meses E eu vi que tipo assim Foi muito bom Né Pra caralha Mas eu percebi que tipo Não é o meu lugar Para morar É o meu lugar Para passar a temporada Tipo ah Três meses de pré-contos Três meses de off-season Beleza Aí eu volto para cá Três meses aqui Você tem sua casa aqui Entendeu? Então tipo assim É um equilíbrio que Se eu não tivesse ido Eu jamais teria Esse conhecimento De saber que não era para mim Eu sempre ia ficar Eu queria morar nos Estados Unidos Eu queria morar lá E o bacana é que assim Você conquistou aqui Tudo que você Geralmente as pessoas vão para lá Para ter acesso às coisas mais fáceis Né Um bom carro Uma boa casa Uma boa academia Bom parceiro de treino Uma boa estrutura Lógico que nada aqui vai se comparar com o Flex Né De parceiro de treino para você Mas aqui você tem bons parceiros de treino É O Victor Acho que está vindo para cá também Sim O Brandão arrasta todo mundo É É É um time né Arrasta todo mundo Está querendo arrastar nós também Já Vamos ver Guarda Guarda um pouquinho aí que vocês vão ver Já já está todo mundo aqui em Curitiba E assim Você conseguiu conquistar as coisas aqui né Eu fico feliz de De você ter uma Quando eu entrei no seu carro Eu falei Pô agora você está com um carro Digno do seu nome né E a mesma coisa para a sua casa Isso é legal É bom para a galera ver Que quando você entrou no esporte Você não entrou com o âmbito de Ser rico De construir sua vida Só que você fez tão bem feito Que isso veio como consequências Né Então você é um jovem É Hoje empresário Bem sucedido Então é bom para as pessoas se inspirarem Que Como você consegue mudar a sua vida Como era a sua vida há 7 anos atrás? Eu era mecânico Eu arrumava geladeira Máquina Tá ligado Então tipo Eu vivi os dois lados da história Muito da hora né É muito foda Porque é o que eu sempre falo É o poder de você acreditar Que você pode Que você é capaz É esse medo Que eu estou falando para você Que as pessoas tem Que eu não tenho Tem medo de raro Tipo o que eu vou perder mano É aquele negócio Que a gente estava conversando também Do Sul-Americano Não Não vai competir o Sul-Americano Porque Você não vai conseguir ganhar nada na pró E hoje Você é o nosso melhor atleta profissional A gente tem Tem o do Correia também Mas assim Na Open Você é o nosso melhor atleta profissional Então Todo mundo falou uma coisa E você foi contra E daí todo mundo fala isso Você vai contra E sempre acertando Aquilo que a cara falou Então enquanto está dando certo Continua Continua Tá junto Não, mas é isso mano É você Tipo assim Você tem vontade De fazer alguma coisa Na sua vida Corre atrás velho Nada é fácil O que fode as pessoas Na realidade É tipo assim Se comparar com aquelas Que já estão lá no topo Tipo assim Você conhece a história Daquela pessoa Que está lá no topo? Não velho Você foi ver De onde ela veio Como ela começou Não, você só está vendo ela lá no topo Com carrão Com casona Viajando Mas mano A pessoa trabalhou muito Porque ninguém Ninguém chega lá no topo Sem trabalhar velho Ninguém Nada é por acaso Nada é por acaso Tudo é meritocracia Tá ligado? Você precisa conquistar as suas coisas Então tipo Eu tenho isso comigo Sabe? Sou muito feliz Muito grato Por tudo que eu construí Tudo que eu criei Tipo assim Meu maior objetivo Como atleta Tipo Desde que eu entrei No fisicoturismo Tipo assim Eu vi os caras lá fora E falei Caramba velho Os caras tem uma vida boa Por que aqui a gente não consegue Talvez o esporte Eu falei Mano eu vou conseguir Eu vou trabalhar pra isso Tipo assim Dar uma casa pros meus pais Mano Fui e conquistei velho Dei uma casa pra eles Tipo Foi a maior realização da minha vida Tá ligado? Então tipo Isso me mostra que eu tô no caminho certo Sabe? Com certeza Eu tô no caminho certo Fazendo o que O que dá na minha cabeça Sabe? O que eu analiso O que eu acho que é o correto O que eu acho que eu tenho que arriscar O que eu acho que eu tenho que fazer Sempre vão ter pessoas pra te contrariar Mas Elas não conhecem a sua história Elas não sabem O quanto você tem de força pra ir atrás De fazer as coisas acontecerem Tá ligado? E eu acho que Isso é o que faz as pessoas evoluírem Crescer na vida Tipo É isso velho Eu vi muitas pessoas falando Porra O Rafa não sei porque Que ele não ficou nos Estados Unidos Tinha que tá lá nos Estados Unidos Ele ia ter competido California State Porra O Rafa foi burro de ficar lá Mas mano Ninguém tava no seu lugar Ninguém tava na minha pele Tá ligado? Eu já tava lá praticamente Mais de sete meses Eu fiquei nove meses Tava lá oito meses já E tipo Já tava mais do que o programado Que era seis meses Tipo Já era pra eu ter voltado antes pra competir Não competir Fiquei lá achando que ia ter outro campeonato Não teve Aí tipo assim A gente tava naquele pico do vírus Que ninguém sabia o que era Não sabia se Ia matar Se não ia Tipo Minha família aqui Meus pais trabalhando Os pais da Karen Os avós da Karen Todo mundo aqui sozinho Tipo assim Eu sei que eles precisavam da gente Porque se eles parassem de trabalhar Quem ia dar o suporte a gente? Então tipo A Karen teve uma lesão lá A gente indo pro hospital todo dia Sem suporte nenhum Tipo Sem convênio médico Gastando em dólar Seis contos Imagina o seu salário dividido por seis Então tipo assim Eu tive os meus notícias pra voltar Eu sei Eu queria ficar lá Lógico que eu queria Eu sabia que uma hora Eu ia voltar ao campeonato E se eu estivesse lá Eu ia estar com o físico Mano Muito foda Eu ia competir lá e beleza Mas Não era o que dava pra fazer É melhor você dar dois passos pra trás Exato As pessoas tem que entender isso É isso que as pessoas tem que entender Sabe? As pessoas Elas costumam muito julgar E criticar sem estar na pele Exato Tipo Você tomou algumas críticas aí Algumas semanas atrás E eu falei Pô Os caras estão criticando o nosso melhor atleta E Quem que Criticar o nosso melhor atleta Eu só vejo você fazer coisa certa Em prol do seu esporte Se você voltou Você teve motivo Né? Ninguém melhor do que você Pra saber o que é melhor pra sua vida Exato Você tem que saber onde você tá pisando Exato Tipo assim Eu fiquei até onde eu vi que era vantajoso Porque Chegou um momento que acabou sendo Desvantajoso pra mim estar lá Sabe? Então eu falei Não, pera aí Vou voltar Vamos resolver a situação da Karen Vamos ver minha família Como que tá Se tá todo mundo seguro Se estão precisando de alguma coisa Não Tipo mano Teu contato com a família A gente não sabia o que ia acontecer Não adianta Você tá bem E sua família ruim aqui Exato Que que adianta? Você tá classificado pro Olympia E sua família mal aqui Prefiro não classificar Exato Prefiro ficar com a minha família Não adianta de nada É assim Eu sei a importância Que o esporte tem pra você Eu sei o quanto O tamanho do esporte O quanto é importante você ir pro Olympia Sei que você vai Por exemplo Você vem cuidar da sua família E atrasar isso uns dois anos Um ano Você sabe que você vai chegar lá Exato Exato São Tipo assim Prioridades né Naquele momento Minha prioridade era voltar Cuidar da cara Cuidar da minha família Colocar as coisas em ordem Esperar Tudo se resolver Porque até hoje aconteceu um campeonato Tem outros pra acontecer Mas a gente não sabe se vai ainda É tipo Não tinha mais motivos Entendeu? Agora aqui tudo se reestabelecer Minha porta tá lá aberta O Flex tá me mandando mensagem direta Ó Tô te esperando aqui pra você me ajudar na minha preparação Que ele quer que eu vou treinar lá com ele Sim As dez últimas semanas Então tipo assim Meu pé tá lá Tá ligado? Só que mano Eu precisava voltar Você não fechou as suas portas Não É Você só veio colocar a casa em ordem Exato Pra quando voltar pra lá voltar melhor Exato Então velho Só espera Só esperar É bom pra mim também Porque agora tem lugar pra ficar em Curitiba Eu vou pra lá tem lugar pra ficar nos Estados Unidos Tipo igual você falou do treino com flex né Diferente não tem ninguém aqui Mas mano É tipo assim Eu vou lá Aprendo com ele Trago isso a gente coloca em prática aqui Tá ligado? Tipo A gente coloca em prática aqui velho Tudo que eu aprendi lá Trago pra cá A gente coloca em prática E se você tiver Com tudo rodando 100% O físico vai evoluir Lógico Entendeu? Se você tiver numa preparação igual Eu tava lá mano Tava no auge do meu físico Por quê? Tava 100% focado Não tinha nada pra me distrair Ia acontecer o Arnold Você entendeu? Então eu sabia que eu tava ali Em prol Trabalhando em prol De um negócio que ia acontecer Aí Pá cancelou Continuei o trabalho Mas aí vieram outras coisas Que se tornaram prioridade Porque Não sabia se ia ter campeonato ou não E no final ainda não teve Né? Mas velho É isso É só pra Pra galera entender que tipo assim Realmente as vezes Você tem que dar dois passos pra trás Pra mano Depois dá 10 pra frente Exato Você tem que aceitar o momento Tem que entender o momento É chato É chato Você acha que eu queria Tipo assim Não ter competido Você acha que eu queria ter voltado Tipo assim Antes de Ter mostrado meu melhor Não, não queria Mas foi necessário Talvez Algumas pessoas não entendam Do que você tá falando agora Mas quando elas começarem a ver sua afeição Mais tranquila Você conseguindo treinar Seu físico voltando E quando você tiver no palco do Olimpio Vai falar Olha lá Fez a escolha certa Exato velho É isso É entender mano Cada processo Exatamente Vem aqui agora que eu vou mostrar o cantinho Que vai ser Casão velho Casão Mas não estou Eu criei uma outra força Que é só um limite Você foi testar a escada aí Nossa Baquei na cabeça Ele falou Acho que isso é um esposo Acho que isso é um esposo Cuidado Vai dar essa É Eu fui naquela mania de baixinha Sabe Que nunca Nunca bati em nada Meu Quase afundei meu pescoço pra dentro Mas um combo ali já era É Fazer um buraco ali É gesso né Dá pra fazer Amor então Dá pra fazer um treininho aqui De sei lá Um braço Ah dá Colocar uma barra Não mas eu não sei pra lá fora Que a gente tá com a intenção de fechar E fazer um negócio completo Aí tem que ir fora Que fora se eu fechar aqui Dá pra fazer um negócio Tá Mano é muito grande velho Olha isso aqui Eu pensei em fechar aqui ó Pra fazer Aqui colocar de aparelho Aí dá pra treinar aqui Então o duro é que a gente precisa ser criativo Com o que a gente vai fechar em volta né Porque tudo de vidro vai ficar Bem caro né Cê vai pagar? Cê vai pagar? Cê vai pagar? Dan Essa aqui é É minha companheira de todas as horas Todos os momentos Fazer um com o meu coração Todas as loucuras Todas as loucuras Ela é bem doidinha também né Porque uma pessoa normal eu ia Não ia cair pra dentro de todas as loucuras assim Não ia não Mas é Mas é Essa daí é que Me faz ser o que eu sou hein Todos os dias Uma homenagem a essas horas Uma declaração É verdade Obrigada Vitor O cara hein Quando chegou na minha vida Fez a diferença que Tipo assim Eu já acreditava em mim Tá ligado? Mas ela me fez Atingir patamares na vida Que mano Não sei se atingiria sem ela Então tipo Hoje eu sei Hoje não Desde o começo eu sei A importância que tem uma mulher Na vida de um homem Tá ligado? Eu vejo muitos caras falando Ah mano Mulher não sei o que Só dor de cabeça Não velho Não é Um homem sem mulher mano Dificilmente vai chegar No máximo que ele pode Tá ligado? E eu tenho sorte De ter uma mulher do meu lado Que tipo Tá todos os momentos comigo Aí sim Depois dessa declaração Eu acho que é melhor a gente ir embora É Depois dessa declaração Vamos embora Que eles vão testar a cama lá em cima Tchau Tchau Tchau